Essa é uma história, verídica e verdadeira Aconteceu numa cidade, não foi brincadeira Havia um rapaz que vivia em paz Que tinha muito dinheiro e queria muito mais Foi quando de repente o diabo apareceu E tudo que quisesse o diabo prometeu Pode lhe pedir, pedir o que quiser Que seja mais dinheiro, que seja mais mulher Pode ser preto, branco, amarelo ou bolato Baixo, alto, forte ou fraco Pode ser solteiro, pode ser casado Pode até estar certo, pode estar errado Pode lhe pedir que ele vai lhe atender Não importa que tipo de pessoa é você Ele tem a solução, ele lhe estende a mão Só depende de você, querer ou não Quem foi, quem foi? Quem foi, quem foi? Quem foi? Quem aprendeu com o diabo pra usar contra você depois? Quem foi, quem? Quem foi, quem? Quem foi, quem foi? Quem aprendeu com o diabo pra usar contra você depois? Então ele seguiu em frente e é pra frente que se vai E ele montou uma igreja e nessa igreja o senhor era o seu pai Mas se você não é besta, vê se não esqueça Do pacto com a besta ele assinou O seu pastor que lhe curou É dessa igreja que a besta financiou Que foi, quem foi? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem aprendeu com o diabo pra usar contra você depois? Diga, quem foi, quem? Quem foi, quem? Quem foi, quem foi? Quem aprendeu com o diabo pra usar contra você depois? Mas se você quiser saber, é só você prestar atenção Então você vai perceber porque que ele te chama de irmão Mas se você não é besta, vê se não esqueça do pacot, a besta ele assinou O seu pastor que lhe curou, é dessa igreja que a besta financiou Quem foi, quem foi? Que aprendeu com o diabo pra usar contra você depois Digo o que foi, quem? Digo o que foi, quem? Digo o que foi, quem foi? Que aprendeu com o diabo pra usar contra você depois Quem foi, quem foi? Que aprendeu com o diabo pra usar contra você depois Quem foi, quem? Que foi, quem foi? Que aprendeu com o diabo pra usar contra você depois